Estacionar no centro de Porto Alegre não é fácil e todo motorista sabe, mas hoje foi dia de campanha de educação sobre as vagas especiais. Agentes da EPTC literalmente estacionaram cadeiras de rodas em três vagas regulares na rua 7 de setembro. Foi uma inversão de papéis, já que muitas vezes as vagas especiais destinadas a pessoas com deficiência e idosos são ocupadas irregularmente. O Fábio reduziu, ficou sem estacionar, mas gostou da ação. Surpreendente, só que eu acho bem legal a ação e é necessário para a educação do nosso povo. O pessoal não se dá conta que não adianta deixar o carro por cinco minutinhos, porque lei é lei e tem que ser obedecido. O só um minutinho, o só um momentinho, nós temos que ter a rigidez nesse sentido de não permitir que as pessoas, por quê? Porque o condutor tem que dar toda uma volta na quadra, o que vai fazer com que aquele cadeirante, aquele idoso, aquela pessoa com deficiência tenha que dar todo um transtorno na vida dela e não consiga fazer o desembarque daquela pessoa que mais necessita, porque uma outra que não tem nenhum tipo de necessidade de mobilidade ou deficiência, ocupe aquela vaga que é de direito dela. O estacionamento irregular pode dar multa, sete pontos na carteira e guincho. Para utilizar as vagas identificadas, idosos e pessoas com deficiência precisam destas credenciais, que são encaminhadas na Central de Atendimento ao Cidadão da IPTC ou na Equipe de Passagem Escolar e Isenções, que fica na Rua Uruguai. O tempo segue firme no estado, com predomínio de sol em todas as áreas, geada ao amanhecer nas regiões sul e na Campanha, onde as mínimas ficam abaixo dos 5 graus. No decorrer do período, a previsão é de tempo ensolarado, com presença de poucas nuvens. Em Porto Alegre, mínima de 9 e máxima de 20 graus. Em Santana do Livramento, mínima de 4 e máxima de 19. E em Bagé, as marcas variam dos 4 aos 18 graus.